Ingaí nae curuço na inê na jirubicó Oh, asia alingui ingai ningu Oh, ticará na imeira e zemboyo Ingaí nae curuço na inê na jirubicó Oh, asia alingui ingai ninguisho e ticará na imeira e zemboyo Ingaí nae curuço na inê na jirubicó Oh, asia alingui ingai ninguisho e ticará na imeira e zemboyo Ingaí nae curuço na inê na jirubicó Oh, asia alingui ingai ninguisho e ticará na imeira e zemboyo Oh, asia alingui ingai ninguisho e ticará na imeira e zemboyo Ingaí na imeira e zemboyo e ticará na imeira e zemboyo Oh, asia alingui ingai ninguisho e ticará na imeira e zemboyo Ingaí na imeira e zemboyo e ticará na imeira e zemboyo e ticará na imeira e zemboyo Tropo na ma ki pete Ngoruna yo esari kati na biso yeswi E buke fero ya boka bwani e pese biso e ronga Goruna yo esari kati na biso yeswi Goruna yo esari kati na imeira e zemboyo e ticará 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 na imeira e Amém. 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 Eu quero agradecer à vocês. e a todos os jornalistas e a jornalista, e a kombucha nenaise, e a mounen e bom mounakaye, e a rio sonaba venemana, e a koko joa imanx, e a pa e koko tabango, e a pa temoan na bevoui, ou na bazali fami, nangabande konanga, e pi bazabasali enzambi a suru. En tout kaa, na lingina, e a mbotoko ta na conclusion, lulusa conclusion, paske lulusa de 31, doutouza kankor na janvier, lulusa de 31, na osa la sinti, e a conclusion kaka, e a ba prinsipou mokoto, e a bilembo mokoto, e a lulengi a basorte, moko ya ba priyera. Oyo, na sangisa kyangu nyo somena, yina orianto yangu na tou droa. Ba maman anga, ba papa anangaye, ba koleki, ba kamaraji, ba ndekotu, ba jornalise eto, ba fami nyo sombo zolanda, angaye. En tout kaa, na luba kamerifuwa, soko lingue interese nga, yifu sambela nanuzambe, otu nananuzambe, paske dinoza, nyo somba pesibiso oportinite, yako poussa na troonanaye, yako senga ya lubi na jeremie, 233 alubi, anvo ko mwa, jeta no seri do chesu kashi. E, moussa li anzambazam, mistere kashi. Kashi, do kajali, ma bomba mi, oyo, imuna na katena mi, sabato, misa, ko jipama, yaka kumuna na parha des evre. C'est poussile, yako monimami, yesu, yako kashi, do ba, na jan kato, kashi koa, par des evre, par des evre, c'est ça ce qui fait, la grande, ce qui fait l'homme, ou babengi l'homme de dieu, ce qui fait l'homme de dieu, c'est le mystere ki dieu, ou a tchekatina ye, ba mystere wesana katina ye, nyo yango izu sara ke, azala, ome de dieu. E jana batou mousso so, ba jana mtango, nan to jo ke, nyo yango na, vando so viso famina bango, mwana, e je vou di, c'est panda ke, azala ki na malagi, nan mbeto pital, a joko kame mkore ba te, to so lani to jo ka ete, mena mma sifa, wana vako to meni li bala, ena mma sifa to tchama poulongo, et tango to deklari, kaka neto sambe li wana, kaka mbala munko, dokti raye, vizit au kamwa, akuti ye, muntatika kena koma, muntatika akwa kolo bati, akwa kuteri mate, akwa koganga te, bako mire da bakisi, po ya vina yi, mwina tika lakana bakisi, meni si panda ke, moutu, kaka natan, to sali priye, kande to sali priye, neto deklari ka bika, au pika pe mbala moko, mbala moko, mbala moko to yo, kan neto sambe la mona, kweo ka moutu vwa, ezo chanje na miniti, dokti raye, azo kamo, tozo kamo, kama nyus, kipi mama, azo laki na joa, ea lobi, ah, njokande, nazana bana, ou nazwaka bongo bana, njokande, baza bana, ti baza basali anzam, njoku wana, eza ko, ko sala mua, mua jungulu, ke mwke, ndeturubaka na lingala, parapo, ya ba mama nyus, o nazalaki na bangu, uyo, na, 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 porque com essa consideração não é assim que a gente não tem a gente que não tem mas não tem porque a gente não tem que não tem a gente que não tem que. A gente não tem que permitiu não tem que se pône o pambuco para vender a esse carro. Benedição muito e isso que a gente vai dizer que o povo está perdendo para uma manca de conhecimento. Se não tem conhecimento é a gente que não tem Eu quero agradecer a você, porque é como eu estou te ensinando. Como eu ensinando, eu vou ensinar a você. Como eu ensinando, eu vou ensinando a minha família, eu vou ensinar a sua vida. Para que você faça a vida, para que você avance. Quando você vai para a nossa vida, eu vou ensinar a minha família, para que eu fale com a minha família, para que eu fale com a minha família, E quando você tiver conhecimento, você tem que ter a poder. Não é isso, não é isso. Isso é independente da conhecimento da nossa vida. Tudo depende da nossa vida. Quando o nosso pai trabalha até aqui. Chegamos de novo. Quando temos aí tudo isso. Tudo isso é boa. Tudo isso é bom. Tudo isso é bom. Então, nós temos a confiança que pertencemos. Então, Com visto, muito parecido. Não só somente o nosso corpo. O mundo fica em realidade. E como você faz isso? O que você quer ver isso? O que você quer que você faça em um livro? Quem é que você faz um livro que você faz com o livro? Quem é que você faz com os livros? Quem é que você faz com a atenção? Quem fez algo também? Quem é que faz o livro? Vem que ele nos livra seu livro. O livro deve ver com o livro a não. Quando é que eu fiz um livro que você faz com outros livros? É o livro. Eu acho que é isso. Eu amo que isso mesmo que eu descobri que você desceu. Mas eu amo que ela é uma vida. Isso é o que é mal. Sim, ela é uma vida. Eu acho que ela é uma vida. A minha família foi, irmãos, ela esperava uma vida. Ela é uma vida em si mesmo tempo. Já se lembrou de 2007, foi essa vida, e agora? Early 2014, 2015. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não.